Shalom, seja bem-vindo ao canal Bernardo 80. Eu vou fazer uma série sobre non-fap que será dividida em 40 capítulos. Como que em 40 capítulos, em 40 vídeos, cada um falando especificamente sobre um benefício de non-fap, falaremos detalhadamente. Então serão 40 vídeos para falar sobre cada um desses benefícios e esse primeiro vídeo aqui, ele é um vídeo de introdução ao non-fap. Porque embora eu já tenha falado bastante aqui no canal sobre non-fap, eu penso que foram poucos vídeos em que eu abordei sobre um conceito. O que é non-fap, afinal? Non-fap é um desafio que surgiu em fóruns da internet, surgiu nas mais diversas redes sociais, blogs, vlogs, através da internet, de pessoas que buscaram desafiar, combater o seu vício em relação à pornografia. Porque a pornografia, realmente os danos que a pornografia causa são bastante sérios. Ou seja, destruiu a vida de muitas pessoas, inúmeros relacionamentos, lares, a vida, a estrutura familiar já foi bastante destruída pela pornografia. E realmente há uma indústria que lucra com a pornografia, que lucra a partir desse caos todo gerado pela pornografia. Então o non-fap é um desafio que surgiu para combater este vício com uma pornografia que causa inúmeros males, como perda do gosto pelo sexo real, uma diminuição nas habilidades sociais da pessoa, um consequente aumento dos níveis de ansiedade e depressão. No-fap também podemos conceituar como ausência de pornografia e masturbação, que entra também no conceito de no-PMO, pornografia, masturbação e orgasmo. Então basicamente no-fap é isso. Então esse vídeo aqui foi para falar sobre o conceito de no-fap. E o próximo vídeo vai ser para falar sobre o primeiro benefício da série de 40 benefícios que vamos falar aqui no canal. Esse é o canal Bernardo80. Shalom, valeu, tamo junto.